Hoje é sabadão e eu vou curtir bailão Convoca as amigas pra dançar no paredão Convoca todas elas pra mexer o rabetão Essa novinha é um absurdo e com ela não tem frescura Mão no joelho, vai jogando a bunda Mão no joelho, vai jogando a bunda Fogo no parquinho, vai, vai Fogo no parquinho, vai, vai Mão no joelho, vai jogando a bunda Mão no joelho, vai jogando a bunda Quando o DJ tá tocando, elas descem até o chão De chatinho, bem curtinho, elas jogam o rabetão Quando o DJ tá tocando, elas descem até o chão De chatinho, bem curtinho, elas curtem esse bailão Mão no joelho, vai jogando a bunda Novinha, vem tranquila, vem Novinha, vem tranquila, vem Novinha, vem tranquila, vem Novinha, vem tranquila, vem Hoje é sabadão e eu vou curtir bailão Hoje é sabadão e eu vou curtir bailão Convoca as amigas pra dançar no paredão Convoca todas elas pra mexer o rabetão Essa novinha é um absurdo e com ela não tem frescura Mão no joelho, vai jogando a bunda Mão no joelho, vai jogando a bunda Fogo no parquinho, vai, vai Fogo no parquinho, vai, vai Mão no joelho, vai jogando a bunda Mão no joelho, vai jogando a bunda Quando o DJ tá tocando elas descem até o chão De shotinho bem curtinho elas jogam o rabetão Quando o DJ tá tocando elas descem até o chão De shotinho bem curtinho elas curtem esse bailão Mão no joelho, vai jogando a bunda Mão no joelho, vai jogando a bunda Novinha, velho, tranquila, velho Novinha, velho, tranquila, velho Novinha, velho, tranquila, velho Novinha, velho, tranquila, velho